Ceticismo é um dos temas mais interessantes da filosofia. Na verdade, o meu encontro com ceticismo se deu na graduação, no curso de ceticismo grego. Para você, de alguma forma, se tornar um cético, com o passar dos anos, eu cheguei à conclusão, e não só sou eu que cheguei à conclusão, que o ceticismo demanda um certo temperamento. Talvez um pouco blasé, talvez um pouco, um temperamento que não precise chegar a respostas definitivas sobre as coisas. Mas as formas de ceticismo, se a gente for na história da filosofia, o ceticismo nasce de uma palavra grega, que é toskopem, que significa olhar, examinar. Os céticos gregos eram basicamente, da tradição do sexto empíricos, como a gente fala, eram basicamente pessoas que colocavam uma teoria do lado e depois levantavam a teoria contrária, para que as duas se destruíssem. Vou dar um exemplo. Deus. A existência de Deus. A posição cética, filosófica, é que você não pode nem provar que Deus existe, nem provar que Deus não existe. Alguns chamam isso de agnosticismo, que é uma palavra muito mais recente do século XIX. Por quê? Porque quem diz que Deus existe, deveria provar que Ele existe. E não dá para provar. Quem diz que Ele não existe, também deveria provar que Ele não existe. Mas também não dá para provar. De certa forma, a gente poderia dizer que o argumento cético pode pender para a posição negativa, aqui no caso da dúvida da existência de Deus, porque se o mundo, pelo menos da ideia de Deus bom, como se pensa no cristianismo, e no judaísmo e no islã, porque se o mundo está na condição que está, e Deus é bom, não bate uma teoria com a outra. Isso a gente chama em filosofia de argumento a partir do mal contra a existência de Deus. Então, normalmente, muita gente assimila a ideia de que se você é cético, você vai ser ateu. O que a rigor não é necessariamente verdade. O objetivo do ceticismo grego era fazer com que você percebesse que não era possível estabelecer um juízo final sobre as coisas. Então, não é possível você dizer com certeza o que é o bem. Não é possível você dizer com certeza o que é o mal. Não dá para garantir que exista a vida após a morte. Nem dá para garantir definitivamente que não exista. Certo? Na Grécia ainda, você tem um tipo de ceticismo que ficou conhecido como um ceticismo acadêmico, derivado da academia platônica, que esse era um ceticismo que tendia mais para o negativo, como a gente diz, negava a possibilidade de conhecimento. Portanto, dizia que o conhecimento é impossível. O outro ceticismo do sexto empírico seguia mais para um caminho de mostrar que as teorias se anulavam uma a outra. Portanto, o objetivo era você ser uma pessoa que está acima de qualquer crença, mesmo crenças negativas, certo? Que afirmam que Deus não existe ou qualquer coisa assim. E que, portanto, você chegaria a um estado de apateia. Ou seja, você pararia de sofrer com as crenças que as pessoas normalmente têm. Na evolução do ceticismo, você tem Montaigne, no século XVI, que é um ceticismo meio melancólico, meio deprimido. Você tem o David Hume, no século XVIII, que é um ceticismo forte, que põe em dúvida a razão, que põe em dúvida a certeza da relação entre causa e efeito. E esse ceticismo acabou migrando para uma posição meio científica. Então, hoje tem pessoas que entendem que ser cético é só acreditar na ciência. E esse é o sentido do cesto comum, principalmente. Que é, por exemplo, o ceticismo usado pelo autor americano, húngaro-americano, Carl Sagan, que muita gente conhece. Em que, para você ser cético, você deveria só acreditar no que a ciência consegue provar. Então, não há consenso sobre o que significa ser cético. Mas a tradição grega que me parece mais interessante é aquela que visa transformar o ceticismo num método para que você perceba que todas as teorias são de alguma forma insustentável. E isso daria a você uma espécie de estilo de vida em que você nem seria alguém que acredita em religião, por exemplo, nem seria alguém que acredita que a ciência sempre tem a última palavra. e você perceberia, no final das contas, que não tendo certeza de nada, talvez os hábitos constituídos tenham o seu valor. Por isso que é muito interessante como o ceticismo no século XVIII, na Inglaterra, do David Hume, acaba migrando para uma posição política um tanto conservadora. No sentido de que, como a gente não tem certeza de nada, melhor não inventar muita moda. E por isso, um cético, de fato, ele tem uma tendência a uma posição mais conservadora. Por quê? Porque o hábito é mais confiável do que qualquer ideia que você inventa. Então, no final das contas, eu entendo que o ceticismo é, antes de tudo, um modo de vida, um estilo de abordar as coisas, e um acaba fazendo de você uma pessoa um pouco blasé com relação às teorias. E aí E aí E aí